Lucas, capítulo 24, versículos 1 aos versículos 6. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus, e aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou! Salvado seja Deus! Nós, nesta noite, vamos pregar sobre o tema, Os Significados da Ressurreição. Eu estou muito feliz, meus amigos, em poder ser partilhante, participante, em poder partilhar de uma salvação tão grandiosa. Ao verificar em todos os lugares por onde eu tenho viajado, eu tenho observado que a tônica é a mesma, e não tem sido diferente, com certeza, com o pastor Napoleão Ribeiro Falcão. Nós, como evangelistas itinerantes, temos viajado o Brasil, e muitos países aqui da América Latina têm viajado por todos os lados, e em todos os lugares onde nós vamos, nós temos um povo alegre, que vibra, que glorifica, que fala línguas estranhas, que sente esta alegria tremenda dentro da sua alma. E quando a gente vem aqui nesta rondônia nova, desbravada por homens valentes, como são os irmãos que estão aqui, eu sinto que há aquele mesmo gozo, aquela mesma convicção de que o nosso Deus é poderoso, Ele vive, Ele está aqui conosco nesta noite. Essa alegria que inunda a minha alma e a dos irmãos, ela tem uma razão de ser. Eu me lembro quando era menino, meus pais eram japoneses, são japoneses, e eles então ensinaram-me a seguir a tradição da religião budista, do sintoísmo e do budismo, uma mistura. Bem, mas o fato é que na minha infância, me levaram para uma igreja, e aqui no Brasil evidentemente o cristianismo é muito mais evidente, mas me levaram um dia para conhecer um Jesus diferente. O Jesus que eles me mostraram não era muito diferente do Buda não, porque eles me levaram no fundo de uma igreja e disseram, olha, venha conosco. Eu era um garotinho, morava no interior do estado de São Paulo, como filho de colonos japoneses, e então me levaram para conhecer um Jesus Cristo morto. E eu achava interessante porque eles tinham colocado um Jesus numa urna. esse Jesus que eles estavam apresentando, era um Jesus morto, e na verdade quem olhava por uma urna assim, tinha um vidrinho aberto, e a gente dava para olhar aquela urna onde via um Jesus deitado, morto, e eu observava que era tudo cor roxo assim, cor de morto mesmo. E eu observava que os meus coleguinhas, os meus companheirinhos que me levavam para ver aquilo, eles choravam a ver aquela imagem do Jesus Cristo morto, feita de gesso, muito bem feita por um artista que fez uma estátua de, não sei se aquilo era mármore ou gesso, mas aquele Jesus estava deitado, morto, então aquelas criancinhas que olhavam por aquele vidro, ficavam chorando, e eu pensava, bom, se eles estão chorando, é para eu chorar também, eu chorava junto com eles ao ver aquele Jesus. Jesus, quando chegava na época da Páscoa, na época da chamada Semana Santa, então eles tiravam aquele Jesus morto daquela urna, e eles faziam uma passeata no centro da cidade onde eu morava, e todo mundo que via aquele Jesus Cristo morto, todo o povo chorava, e eu pensava, acho que é para eu chorar também, e eu chorava muito de ver aquele Jesus Cristo morto. Meus amigos, mamãe também não entendia muito nem o papai, eles achavam que o Jesus dos brasileiros não era muito diferente do Buda, porque o Buda também está morto, e o Jesus dos brasileiros estava morto. Senhoras e senhores, ouçam-me por favor. Um dia alguém me pregou, os anos passaram, mas um dia alguém me pregou um Jesus diferente, um Jesus totalmente diferente desse que eu aprendi e conheci na minha infância. Alguém um dia me abriu este livro e disse Pacayama, leia o que está escrito aqui. E então eu comecei a ler o capítulo 24 de São Lucas, e quando eu me deparei com o versículo 6, eu dei um pulo de alegria, porque nesse versículo está escrito, ele não está aqui, mas é a cruzidão. Jesus Cristo que me mostraram era o Jesus diferente. E sabe quem foi que me mostrou esse novo Jesus? Os crentes da igreja sem plena de Deus. Eu conheci o Jesus diferente, o Jesus que está vivo, 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 vivo. Por isso o slogan das minhas cruzadas evangelísticas, é assim, Cristo vive, aleluia. É muito significativo para mim, eu não estou adorando um Deus de pau, de pedra, de gesso, eu não estou adorando um Deus morto, o meu Cristo vive pelo século dos séculos, de eternidade a eternidade. E nesta noite essa é a razão de eu o glorificar, de eu o exaltar, de eu falar nesta noite das verdades contidas neste livro sagrado, Jesus Cristo vive. Oh, aleluia! Muitas vezes o amigo que está aqui, talvez estranhe os crentes estarem dando aleluia e glórias a Deus. Para que fazer barulho e glorificar a Deus? Nós fazemos barulho porque o nosso Deus não é morto, o nosso Deus é vivo. E onde há vida, existe gozo, existe louvor, existe alegria, existe edificação, existe exaltação, existe santidade, existe vida. Aleluia! Por isso, nesta hora, nesta noite, eu gostaria de deixar aqui as razões deste versículo, que significa este versículo 6 do capítulo 24. Ressurreição, senhoras e senhores, significa em primeiro lugar que Ele está vivo, aleluia! Em segundo lugar, significa que se Ele está vivo, Ele está aqui conosco, aleluia! Mas em terceiro lugar, se Ele está vivo e Ele está conosco, Ele nos dá poder, aleluia! Em quarto lugar, se Ele está vivo e está conosco e nos dá poder, também Ele é a resposta para os nossos problemas. Em quinto lugar, se Ele é a resposta para os problemas, acima de tudo, Ele também nos resgatou, nos redimiu e nos comprou. E em sexto e último lugar, se Ele está vivo, Ele é a resposta para os nossos problemas. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele está vivo! Vamos primeiramente entender que ressurreição para o crente é algo muito significativo. não vim, não vim nesta noite, menosprezar a fé de ninguém, não, absolutamente não. Mas eu vim esclarecer aquilo que muitas vezes você nunca conseguiu entender. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que ressurreição na Bíblia significa adorar o Deus vivo. Você muitas vezes irá na igreja dos crentes e talvez já tenha ido e tenha observado que você não vê na igreja um Jesus pendurado num pedaço de pau morto. Você já viu algum Jesus nos crentes assim? Não! Se você olhar no crente, você não vai ver no pescoço dele uma cruz e um Jesus mortinho feito de ferro, de pedra ou de ouro que andou aí pela serra pelada, não é? Não verá um Jesus Cristo morto aí não, não verá não. E você dirá, eu não gosto dos crentes porque os crentes não aceitam Jesus. Pelo amor de Deus, se você um dia colocou esse preconceito no seu coração, tire hoje. Porque nós, os crentes, não, não, não menosprezamos Jesus. Não é pelo fato que nós não temos uma imagem de Jesus na parede que nós não o amemos, não. Nós amamos a Jesus Cristo, mas nós não o amamos, é um pedaço de pau, de pedra, de gesso feito pelo homem. Nós, os crentes, não temos Jesus nem na parede, nem no pescoço. Nós temos aqui no nosso coração, ele está vivo! Vivo! Aleluia! Aleluia! Ele vive, ele vive, ele vive, aleluia! Eu imagino, naquela hora, quando Maria, a outra Maria, mãe de Tiago e a Joana, aquelas três mulheres, resolveram visitar o súmulo de Jesus. Estava todo mundo triste, todo mundo decepcionado, desacorçoado, praticamente sem saber o que fazer. Os discípulos pensaram, o que é que nós vamos fazer? Jesus morreu, vamos voltar à festa. Outros diziam, não, não sei, eu vou voltar para Emmaus. Outros diziam, olha, eu vou voltar à minha profissão. Ninguém mais sabia o que fazer. Estava todo mundo desesperado, frustrado, porque Jesus havia morrido. E as pobres mulheres, enxugando o osso com lenço. Ai, Jesus morreu, Jesus morreu. E elas, apavoradas, pensaram, bem, ninguém preparou o corpo dele. Já tiraram ele lá da cruz, colocaram lá numa cova emprestada por José de Arimatéia. Mas ninguém pode entrar lá que colocaram uma enorme pedra na boca do túmulo. Mas nós temos que preparar o corpo dele, embalsamar o corpo dele. Vamos lá, Maria, vamos lá, Joana. Chama outra Maria, mãe de Tiago. E as mulheres prepararam aquele ungüento que era a tradição passar no corpo do morto. E eles levaram os lençóis de todo o preparo, arrumaram o lampião. E começaram a caminhar em direção ao lugar onde era o cemitério, onde estava Jesus. E vai elas de madrugada. Muito de madrugada. E começaram a caminhar. Procura de um lado, procura de outro. E de repente chegaram na boca do túmulo lá. O túmulo na época, na Palestina, não é que nem o nosso sete palmas embaixo da terra, não. É numa parede, num barranco, eles abrem os buracos do barranco. E é que nem uma caverna, dá pra entrar meio agachado. E eles então entravam agachado pra chegar naquele lugar que dava mais ou menos uns 12, 16 metros. Bem, quando elas abaixaram pra entrar, entraram agachando, procuraram aqui. Maria, a pedra não tá mais no lugar. Vamos entrar? Vamos. O que será? Tem que abrir o túmulo de Jesus. Não são soldados, não são soldados, mas estamos aqui. Vamos entrar no túmulo, vamos. E começaram a entrar no túmulo. E vai daqui, vai de lá. Onde é que puseram o corpo dele? Olha, aqui não tá, não. E ali? Aqui também não tá. Ah, tá ali, Maria. Aonde? Não, ali é só o lençol que enrolava o corpo dele, mas tá bem dobradinho. Ué, onde está o corpo de Jesus? Daqui a pouco a Maria disse, olha, Joana, você que tá segurando o lampião, é bom você abaixar o pavio do lampião, porque tá ficando muito claro aqui dentro, hein? Já não aumentou o pavio, tá do mesmo tamanho. Ué, mas tá ficando muito claro. Tá ficando claro demais, Maria. O que é que tá acontecendo? E eu tô ficando com medo, Joana. E vou lá também. O que é que tá acontecendo? E começou a clarear e a clarear aquele lugar escuro, era de madrugada, de repente elas começaram a observar que dois varões entraram dentro daquele enorme caderno onde estava o corpo de Jesus e elas começaram a ficar com temor, mas naquele instante aqueles dois varões eram dois anjos e começaram a dizer, mulheres, porque buscais o vivente entre os mortos. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Eu quando penso nisso, eu gosto de glorificar a Jesus. Aleluia! Oh, aquelas mulheres que receberam a notícia que qualquer um de nós gostaríamos de ouvir. As mais doces palavras pronunciadas pelos anjos foram essas. Aleluia! A esperança do cristianismo, a vida do homem, a eternidade do indivíduo estavam nessas palavras. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia! Aleba xarabacandaraia! Oh, glória ao Senhor! Se ele não está mais lá, irmão Paquemondeá que ele está. Em segundo lugar, ele está aqui conosco na cidade de... Aleluia! Ele está conosco aqui na cidade de Rolim de Moura. A Bíblia diz que Ele está conosco Esta é a segunda verdade da ressurreição Ele está conosco Através do seu Espírito Ele está conosco Você conversa, pregador Onde é que Ele está? Está aqui conosco Saiu o senhor que está dizendo Eu não, a palavra diz Mateus capítulo 28, verso 20 Há uma promessa de Jesus Quando Ele diz, olha, depois de ressuscitar Eis Ensinando-o a guardar todas essas coisas E eis que eu estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Aleluia Muito obrigado Jesus Eu sei que o teu Espírito está conosco aqui Sinta a presença de Jesus nesta noite Multidão aqui presente Sinta a presença de Jesus nesta noite Multidão aqui presente Sinta a presença de Jesus nesta noite Sinta o gozo do Espírito Sinta nesta noite A glória de Deus na sua vida Vocês sabem por que os crentes dão glória a Deus E aleluia sempre que podem Porque eles sentem Jesus do seu lado Aleluia O Jesus do crente está vivo E ele gosta de vida Quem não gosta de vida é cemitério Onde não existe louvor e vida É no hospital Mas no meio do povo de Deus Não existe cemitério e nem hospital Aqui existe vida E vida em abundância Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Sabem Eu Meu pai Era budista E eu aceitei esse Jesus Até ele não ligou muito não Eu cantava no coral Mas estava sempre em casa E meus pais colocavam muita confiança em mim Eles queriam que eu me tornasse um médico na família No país do Brasil Evidentemente quem estuda tem muita chance de vencer na vida profissional Como médico E papai queria que eu me tornasse o orgulho da casa Porque eu sou caçula de uma família de cinco irmãos E meus irmãos tiveram que trabalhar duro Meu pai no tempo quando ele mudou para o Paraná O Paraná naquela época era como a Rondônia de hoje Todo mundo estava em busca de trabalho E meu pai mudou lá para o norte do Paraná Ali pela região de Rolândia, Apucarana E eu nasci exatamente na cidade de Rolândia Eu sou paranaense de nascença Bem, meus pais naquela localidade Eles procuraram vencer na vida Mas as coisas não estavam muito fáceis Naquele tempo o governo não dava incentivo fiscal Não dava nada As matas naquele tempo tinham muito inseto Tinha que trabalhar com muito inseticida E o lavrador tinha muita dificuldade Não havia proteção e também investimento Nem empréstimos governamentais para a plantação E meu pai sofreu muito Nós mudamos para outra cidade E ele queria então que os filhos se tornassem alguém Porque o prazer dele era poder dizer para os seus parentes E os seus irmãos que ficaram lá no Japão Que os seus filhos tinham alguém na família Que era um doutor E essa confiança ele colocou sob a minha responsabilidade E realmente eu estava estudando até um certo ponto Mas houve um dia Depois de eu ter conhecido o Jesus diferente Jesus poderoso Eu resolvi seguir Jesus Mas eu pensei Seguir Jesus Só para sentar no banco Ficar esquentando o banco Isso não é cristianismo Cristianismo de poder É aquele cristianismo que fala Que transforma Que dá poder Aleluia Em terceiro lugar O que Ressurreição significa Que ele nos dá poder Oh glória a Deus Bem eu disse então Vou seguir Jesus E resolvi se abraçar de corpo e alma A vida e o trabalho Mas eu continuei meus estudos Mas quando estava Meus amados irmãos A uma certa altura dos estudos Já praticamente A porta de uma realização profissional Esse Jesus que é vivo Ele fala conosco E ele falou em meu coração Meus céus Eu te quero para a minha obra Eu disse Jesus Não sei pregar Não sei falar Eu não sei nem como é que faz Para subir num púlpito Jesus Ainda com essa minha cara de japonês Vai ser mais difícil ainda Mas a bíblia diz Que Deus usa as coisas Que não são Para confundir as que são Não é Então Jesus disse Vai que eu estou contigo Aleluia E ele então resolveu Transformar aquele japonês Num pregador Da palavra de Deus Glórias ao Senhor Já nessa época Os anos haviam se passado E meu pai morava Na capital paulista Estava em São Paulo E então um dia Cheguei para o meu pai Disse papai Eu quero lhe trazer Uma decisão minha Ele disse Meu filho O que é que é? Está precisando de mais dinheiro? O que é que precisa Para a universidade? Lá na faculdade? Está precisando de mais alguma coisa? Eu disse Não papai Eu tomei uma decisão O que é que você vai fazer meu filho? Vai se especializar em que? Aí eu disse Eu olhei para ele Papai Espera um pouquinho Senta aí Mamãe também Senta do outro lado Eu quero conversar com vocês O que é que houve meu filho? Eu disse Papai e mamãe Eu estou hoje tomando Uma decisão A mais séria Mas a mais verdadeira Que eu estou tomando Em toda a minha vida Que decisão meu filho? Eu quero dizer ao senhor Que eu decidia Servir a Deus No trabalho E no ministério Porque Deus está me chamando Meu pai olhou E eu lembro até hoje Quando ele fechou a cara A mamãe Meus irmãos Meus parentes Ficaram loucos da vida Olharam para mim Se você está ficando fanático Louco Meu filho E depois de muita discussão Eu disse Papai não adianta Eu estou decidido A trabalhar na fiara do senhor Porque Deus está me chamando Aí o meu pai olhou Ele pensou Meu filho está aí É plefando E eu vou fazer um ultimato a ele Meu filho Se você não parar com esse negócio Você suba da minha casa Porque se você quer seguir Esse negócio de crente Vai embora da minha casa Eu disse para ele Papai essa é a última decisão Que o senhor está tomando Eu disse É a última decisão E o japonês Quando toma uma decisão Não volta atrás Eu olhei para o pai Que essa é a última decisão Papai Ele disse É assim senhor Eu disse Muito bem Eu amo muito o senhor papai Mas há uma decisão Que eu tomei E essa não vou mudar Eu amo muito mais O meu Jesus E eu vou deixar Essa casa hoje mesmo Eu abandonei Minha casa realmente Foi difícil para mim Acostumado A convivência do lar Uma vida profissional Uma carreira de medicina Eu lá abandonei Praticamente tudo Em troca de dirigir Uma igreja Com cinco crentes Eu creio que irmão Eu tenho alguns companheiros Do Paraná Irmão Haroldo Nosso irmão Heleno E eles conhecem Vê se eles chegarem Na cidade de Inácio Martins Eu acho que não chegaram A ir lá não Inácio Martins É dessa cidade Que quando a gente Pensa que está entrando Já está saindo Sabe meus irmãos É de tão pequeno Que eu fui lá Que eu fui pastorear Minha pequena igreja De cinco crentes Eram três membros E dois não podiam se lembrar Por problema de documentação conjugal Quando eu abandonei A casa dos meus pais E fui pastorear lá O diabo vivia me dizendo Você é um bobo Idiota Abandonar a faculdade Abandonar a profissão Daquela Para dirigir Uma igreja De cinco crentes Dessa Rapaz Volta Eu dizia Sai para lá Diabo Que eu estou com Jesus E não vou deixar dele Em nenhum momento Da minha vida Não foi fácil não O frio sempre me perseguiu Talvez fui eu Que trouxe o frio Aqui Nessa região Mas eu lembro Que lá em Inácio Martins Era fazia tanto frio Choguia dia sim E outro também Choguia todo dia E naquele lugar Eu comecei a trabalhar Servindo a Deus Mas eu nunca senti Tão perto a glória de Deus Como aqueles dias Que eu estava trabalhando Na Seara do Senhor Os anos passaram E eu resolvi um dia Visitar o meu pai Era muito difícil Para mim ficar longe Porque a saudade era grande Mas eu sabia Que a decisão do papai Foi a última E eu também Não podia voltar atrás Mas um dia resolvi Pelo menos visitá-lo Eu ganhava do missionário Chamado Leip Sem cruzeiro Para pastorear aquela igreja E gastava Quarenta Para ir buscar Porque onde eu morava Onde eu dirigi o trabalho Não tinha Não tinha banco Eu tinha Numa outra cidade Lá Chamada Irati O único lugar Que tinha banco Pegava o trenzinho Descia De Gutierrez Irati E para isso Gastava já Praticamente Quarenta cruzeiros Eu ficava só com Sessenta O único dia eu peguei Aquele Sessenta cruzeiro Que hoje seria Mais ou menos Uns Sessenta mil cruzeiro Mais ou menos E eu pensei Ver mamãe Para ver como ela está O papai Como eles estão E depois vou embora Mesmo que ele me expulse Não vai me proibir De ver a família E eu estava Com muita saudade Porque O fato de eu ter Deixado meus pais Por Jesus Não significava Que eu não amasse Meus pais Não Eu os amava Mas eu amo Muito mais O meu Jesus E então Quando cheguei No portão da casa Eu pensei Papai vai me expulsar E quando eu olhei Era bem de manhã De manhã Era uns sete horas Da manhã Sete e meia E vi que meu pai Estava já de pé Na varanda da casa Fica uns oito metros Da rua E eu então Abri o portão da rua Abaixei a cabeça E nem olhei Para o rosto dele Fechei o portão Atrás de mim E caminhei Por aquele corredor Pensei Meu pai vai me expulsar Outra vez E comecei a caminhar Vagarosamente Em direção ao meu pai Ele estava na porta Não podia passar Tentei que cumprimentá-lo E eu Com a cabeça baixa Não tinha coragem De levantar o rosto Em direção a ele Mas lá estava No meu pé Na minha frente Seus dois sapatos Então vi que ele Já estava na minha frente E eu fui criando coragem Levantando o rosto Devagarzinho Para ele E quando eu olhei Para ele Pelo menos Eu vi que a mão dele Estava estendida assim E eu então Peguei a mão dele E disse Bom dia pai E ele então Me respondeu A paz do Senhor Meu filho Como é que é papai? A paz do Senhor Meu filho Eu disse O senhor está zombando Dos crentes? Ele disse Não meu filho Eu queria saber Que Jesus É tão grande Que Deus É tão poderoso Como esse Que o fez abandonar A casa Deixou a família Deixou tudo Por ele Esse Deus Tem que ser muito grande Então eu deixei Um dia aqui A minha casa E fui numa igrejinha Aqui do bairro Dos crentinhos aí E quando eu fui E quando eu fui lá Eu conheci Que realmente O Jesus De vocês É o verdadeiro Deus E poderoso Aleluia E eu aceitei O Jesus De vocês Também Oh Deus De poder Hoje Hoje papai É crente Mamãe É crente Meus irmãos São crentes A família Toda é crente O último Que faltava Era meu irmão Aqui de Cuiabá Ele é crente Meu cunhado É crente E até os meus parentes Que me chamavam De louco Estão aceitando Jesus Porque ele reconhece Que Jesus É o Deus Vivo Só eu tenho vontade De louvar a Jesus De glorificá-lo Porque ele realmente Vive Em nossos corações Ele é resposta Ele fala Ele transforma Ele renova Ele enche Ele cura Ele batiza Ele opera Ele salva Ah Macharabacandaraia Papai Hoje está salvo Pelo poder Do sangue De Jesus Cristo Sabe E ele reconheceu Que o Buda Não pode salvar Ninguém Malmé Não pode salvar Ninguém Concurso Não pode salvar Ninguém Pedro André Felipe Tiago João Maria Nenhum Deles Pode salvar Porque estão Todos mortos Mas Jesus Não Ele vive Aleluia Até hoje Existe o testemunho Quem conheceu A cidade de Jerusalém Existe um lugar Uma cova aberta E uma placa Está lá Não está mais aqui Porque ele já Ressuscitou Aleluia Minhas senhoras Essa é a razão Porque nós estamos pregando Porque nós estamos pregando Jesus Possivelmente Quando você olhou Os cartazes da rua Pensou que eu como japonês Iria pregar Buda Não vou pregar Buda Ele está morto Não vou pregar nenhum homem Os homens morrem Seres mortais Mas Jesus morreu pregador Sim Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou Aleluia E se ele ressuscitou Ele nos dá poder Poder? Não pregador O senhor está equivocado O poder estava sobre Jesus Sim Ele mesmo Quando depois de ressuscitar Ele disse Toda autoridade Todo poder É me dado No céu E na terra Então pregador O poder está sobre Jesus Mas como é que esse negócio Ele dá poder? Mas um dia também Ele disse Pai A glória que tu me deste Eu dou para os meus discípulos Aleluia Se ele dá poder Nesta noite Nós temos certeza Que nós como discípulos do senhor Estamos pregando a sua palavra Ele vai nesta noite Te curar aqui Quantos creem assim? A partir desta noite Você vai ver coisas poderosas aqui Jesus curando os enfermos Surdos, mudos Ouvindo e falando Cegos Enxergando pelo poder de Jesus Cristo Porque ele Ora Nós vamos orar agora E Jesus vai te libertar Você vai receber a cura Da sua eternidade Essa tristeza será tirada Esta noite Você vai sentir a glória E o poder de Jesus Cristo Sinta poder nesta hora E receba a cura Da sua eternidade E receba nesta hora Aleluia Aleluia Ele também nos comprou Em 2 Coríntios diz Vós fostes comprados Por bom preço Glorificai Pois ao senhor Aleluia Por isso nós louvamos ao senhor Por isso nós louvamos ao senhor Ele comprou a minha vida Pobo de Rolim de Moura Não seja escravo dos demônios Não seja escravo dos vícios Não seja mandado pela maldita cachaça Nesta noite Nesta noite Tenha Jesus em sua vida Aleluia 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 Oh Esta esperança Esta convicção Que vai em nossa alma Nos dá outra certeza De que Jesus está na glória Preparando lugar Uma morada Para cada um de nós E eu creio que brevemente Estes céus se abrirão Porque em último lugar Se ele ressuscitou Ele vai descer em grande glória Para buscar uma igreja santa Redimida Lavada Purificada Transformada E esta igreja subirá Ao encontro do Senhor Porque ele voltará Nesta hora Eu gostaria de convidar Todas as pessoas Que querem ter um encontro Com Jesus Cristo Um Jesus poderoso Um Jesus que fala Os nossos corações E está preparando Um povo eleito Que ele comprou Resgatou E redimiu Ele está preparando Um povo santo Que irá subir aos céus E esta hora Nesta noite Você pode fazer parte Deste povo Que vai morar nos céus Nesta noite Você pode fazer parte Da multidão Que vai chegar Que é a presença de Deus Eu sei que existem muitas pessoas Que estão sentindo algo diferente Na sua vida Não é o pastor Takayama Mas é Jesus Que está aqui nesta noite Falando na sua vida Aleluia Eu não sou nada Este homem que aqui está pregando É um homem igual a você Com as mesmas virtudes E os mesmos Efeitos Mas Jesus não Ele nesta noite Quer salvar a sua vida Quer transformar o seu coração Basta para isso Basta para isso Você com sinceridade Abrir o seu coração E dizer Jesus Perdoa os meus pecados E entra em minha vida Amigo Que está aqui presente Nesta noite Aceite Jesus Cristo Como o salvador De sua vida Agora eu vou pedir Para os conselheiros Começarem a trabalhar Caminhando no meio Deste povo Convitando as pessoas Que querem ter um encontro Com Jesus Mas antes gostaria De perguntar Quantas pessoas Nesta noite Querem fazer uma Decisão sincera E aceitar Jesus Como o salvador De sua vida Levante a sua mão Como eu estou fazendo Eu quero vê-lo Nesta noite